E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Diego aqui falando do canal Supervisão Geek. Pessoal, a gente tá um tempinho fora aí de gravar vídeo, né? A gente tá reformulando algumas coisas, algumas coisas que deram certo, algumas coisas que não deram errado, então... Quem estiver assistindo esse vídeo aí, dá um apoio pra gente aí, se inscreve aí no canal, vamos voltar a postar vídeo aí, principalmente agora no Deadpool, né? Que, cara, era um filme que a gente tava esperando muito, né? E eu vou fazer um react aqui desse trailer. Cara, o trailer, puta, não tem nem o que falar, então... Vamos voltar com tudo aí, postar vídeo, vamos colocar tudo nas nossas expectativas, nas nossas opiniões. Então, se você gostou, já compartilha aí com seus amigos, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, dá o like se você gostou. E vamos conferir esse trailer aí do Deadpool, vamos ver como é que ele tá. Vamos ver o que esperar dele, vamos tentar descobrir alguma coisa que ainda ninguém tenha falado. E se você quer ajudar a gente aí, por favor, cara, se inscreve no canal, beleza? Então, vamos lá! Então, já começa ali no aniversário do Age, né? Vamos ver. Bom, já temos ali toda a X-Force, né? No final do segundo filme ele... Cara, ele reviveu todo mundo, ele conseguiu voltar no tempo e foi revivendo o pessoal, puta, muito da hora. Do Pinder, a velhinha cega, puta, muito da hora. Ó, Colossus lá atrás, o Peter, puta, cara, tá legal. Vamos ver se tá certo nesse filme, né? Peruquinha bonita do Age, né? Vamos ver. Ó o Peter aí, puta, o Peter é muito bom, cara. O Peter é muito da hora quando ele morreu no segundo filme, depois o Age voltou no tempo e conseguiu voltar ele. Essa píruca tá muito linda, cara. Nossa, quem dera eu ter um cabelo desse. Vamos lá. E aí, quando vai começar a dar as coisas erradas pra ele, né? Então, ele fez um pedido ali, tá chegando alguém ali, AVP. Cara, qualquer pessoa no mundo que visse um negócio desse ia se desesperar, mas o Age só pediu ali. Calma aí, deixa eu só fechar a porta aqui e vamos ver o que vai dar. E aí, a quebra da quarta parede zoando a própria Disney. Cara, acho que era um medo de todo mundo ali que o próximo filme do Deadpool não ia ter esse negócio de quebrar a quarta parede ou de zoar com a empresa, enfim. Mas vai continuar sendo o Deadpool que a gente conhece. Aí ele já foi sequestrado pela... Olha o logo todo vermelho, que da hora. Ele já tá na AVT, a xicrazinha ali da AVT. Espiradinha de sempre. O Deadpool é muito bom, cara. É muito bom. Olha a AVT. Ali a gente já não tem a Yggdrasil, né? A árvore do Loki ali, a gente tem as linhas do tempo lá no fundo. Essa parte aqui, ó. Tem as linhas do tempo ali se convergindo ali no centro, não tem a Yggdrasil. Tipo, não dá pra saber que tempo que se passa o Deadpool, porque o final do Loki mudou ali. Vamos ver, continuar vendo. Existiam alguns rumores que falavam que ele ia... Tipo, tinha largado a vida de super-herói, então ele era um vendedor de carro. Acho que esse uniforme provavelmente é de onde ele trabalha, né? Sendo como vendedor de carro. Essa é a sua chance. Ser um herói entre heróis. Cara, essa daqui, muito provavelmente, é a irmã do Xavier. Que vai ser... Não sei se uma das... Ou a vilã do filme, né? Vamos ver. O primeiro vislumbre ali do Wolverine... Ele parece ser um personagem do Wolverine... Todo mafioso e tal, lá da ilha de Madripoor. Que tem um tampão no olho. Eu acho que é o Wolverine, mas não é ainda o Wolverine que a gente conhece. Eu sou o Messias. Ah, é o Homem de Ferro, não. Maravilha, Jesus. Tá. Mano, o Deadpool é tipo um dos melhores personagens, cara. Não tem muito o que falar, cara. Ele é foda demais. Pessoal... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui. Voltar aqui. Aqui. Cara, a gente viu ali... Na parte das TVs ali. Vai dar pra voltar aqui... Opa, 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 opa... Ele chegando ali nas TVsinhas... Aqui. Nesta parte... Aqui. Essas duas telas... O Homem de Ferro do lado esquerdo e os Vingadores no centro... São de Vingadores da Era de Ultron. Certo? E agora... Aqui na frente... Logo depois que ele coloca o uniforme... Aqui... Parece ser a mesma floresta. Ao que dá a entender... Que ele foi pra... Sei lá... Fazer alguma missão da VT... E tá ali no mundo dos Vingadores. Pode ser que a gente veja isso. E aqui é o símbolo da Fox... Acho que foi uma das primeiras fotos a serem vazadas. Né? A 20th Century Fox. Que ele tá nesse limbo aí. Mas acho que é o mesmo lugar, cara. Tá com neve. Enfim. Vamos ver. Essa cena eu achei muito louca, cara. E aqui tem alguém. Aqui tem alguém. Aqui, 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 aqui... 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 Logo depois que ele saca a arma... Que ele empunha a arma... Tem alguém. Tem. Tem alguém ali. A gente não consegue ver, ó. Mas tem alguém, ó. Aqui. Exatamente aqui. Nesse ponto direito aqui, ó. Ele tá apontando pra alguém aqui, ó. Caraca! Parece aquele... Aquele dragão lá. Aquele bicho que... Que habitava ali no limbo lá da série do Loki. Levou esse soldado aí da VT. Dá pra ter muita certeza, mas... Vamos lá. É isso mesmo. É ele se reconstruindo? Não. Aqui... Já vi muita gente falando que isso aqui era o Doutor Destino, mas... É só um capanga mais aqui. Ó lá. Cara, é... Vingadores. Vingadores Aéreo de Ultron, com certeza. Esse cenário é o dos Vingadores Aéreo de Ultron. O Deadpool vai estar, de alguma forma... Dentro do... Do cenário ali dos Vingadores Aéreo de Ultron. Cara, pode até me cobrar aqui. Pode cobrar a gente aqui no futuro. Mas ele tá aqui em algum lugar, cara. Esse cenário é de lá. A luva toda preta. Aqui tem um detalhezinho, ó. Aqui. Essa luva não é do Deadpool. Essa luva aqui não é do Deadpool. Essa luva não é do Deadpool, cara. Essa luva aqui é de um outro personagem. Muito se falava... Da entrada do... Da Lady Deadpool. Eu não sei como... Se vai ser verdade ou como vai ser o uniforme dela nos filmes. Mas essa luva não é do Deadpool. A luva do Deadpool é mais... É... Tem umas camadas a mais. Dá pra gente... Bom... Sei lá, né. Vamos ver. Cara, esse é o Pyro. O Pyro do... 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 Do X-Men 2. X-Men 2. X-Men 2. X-Men 3. Controla o fogo. É o mesmo ator. É ele. Tá mais velho, claro. Mas é o mesmo ator. É o mesmo ator. Esse aqui eu não sei quem é. Não tem como saber. Mas é o mesmo ator, cara. Esses dias eu tava procurando. Porque... Surgiu um rumor que alguns X-Men iriam voltar. E aí ele tava cotado pra voltar. Mas é o mesmo ator. Aí eu procurei a foto dele como ele tá hoje. É o mesmo ator. Então esse aqui é o Pyro dos X-Men. Aquele que solta fogo. Puta. Ah, mesma cena do primeiro filme. Agora vai aparecer o Wolverine. Agora vai aparecer o Wolverine. Agora vai aparecer o Wolverine. Não vai aparecer o Wolverine. Aqui! Se liga aqui, gente. Revistinha aqui. Invasão secreta. Guerra secretas, perdão. Gente, mano. Cara, isso daqui é uma revista das guerras secretas. Tá bem aqui no cantinho, ó. No canto esquerdo. E do... Puta, mano. Esse filme vai ser muito bom. E o Wolverine não vai aparecer. Vai ficar só na sombra. Wolverine. 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 Só na sombra. Wolverine. Ó, passou. Opa, opa, opa. Volta, 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 volta. Apareceu ali as costas, pelo menos. Apareceu ali as costas dele, ali, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. É ele, é mesmo? Wolverine. Não apareceu como a gente queria, mas ele apareceu, cara. Deadpool e Wolverine é o nome do filme. Puta. Cara, que trailer, mano. Assim, tem que... Tem que assistir de novo. Tem muita coisinha pra pegar. Tem muita... Muito detalhezinho. Tem muita historinha. E eu digo uma coisa pra vocês, cara. A gente vai acompanhar de novo, a gente vai voltar, postar vídeo aí, frequentemente. E, cara, o Deadpool, ele tá, tá, ele tá, tá, tá... No mundo dos Vingadores. Não no mundo dos Vingadores, mas no filme aqui dos Vingadores era de Ultron, cara. Com certeza disso. Pode me cobrar depois, é bem aqui, ó. Nesta partezinha aqui, ó. Uau! Aqui, ó. Nessa luta aqui. Ele tá nos filmes dos Vingadores era de Ultron. Talvez... Ele apareça ali na... Dentro do filme dos Vingadores era de Ultron. Não vai interagir com personagem nenhum, mas ele vai tá ali de alguma forma. Então... O que a gente sabe da história até agora? Nada. É verdade. Mas, cara, trailer insano. Trailer é muito bom nessa parte que ele atira. Tem ali alguém ali, com certeza. E, meu, não tem muito o que falar, cara. Os filmes do Deadpool são muito bons. Eu adorei o primeiro. Primeiro, nem que se fala. Primeiro, segundo. São bons filmes, excelentes filmes. Tem uma expectativa muito grande aí pra esse terceiro filme do Deadpool. Cara, não tem muito o que... O que falar, né, cara. O filme é... O personagem em si é muito bom, né. Então, é só manter a expectativa. Vamos trazendo aí mais rumores. Vamos trazendo mais questões aí que esse filme vai aparecer. Então, se inscreve no canal. Você não vai perder nada. Você vai ter as nossas opiniões. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram ou não. O que vocês acharam do trailer. O que vocês queriam ver no trailer? Algum personagem a mais? Claro, eu queria muito ter visto mais de Wolverine. Mas, fazer o que, né? E a gente vai voltar a Mativa de novo, tá, gente? A gente ficou um tempo aí sem postar vídeo. Mas, a gente tá voltando. A gente quer fazer direitinho. A gente não quer deixar vocês sem nada. Então, tá assistindo esse vídeo, cara. Se você chegou até aqui, muito obrigado, cara. De verdade. Obrigado pela companhia. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho. A gente vai trazer muito mais coisas do Deadpool. A gente vai trazer muito mais coisas da Marvel. Da DC. Dos personagens que vocês quiserem. A gente vai estar postando aqui, beleza? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Não se esquece de ativar o sininho também. Até o próximo vídeo. Valeu!